Em primeiro lugar, quero dizer a todos vocês, em nome da nossa equipe, agradecer, em nome da nossa vice-prefeita, Ana Oliveira, a toda a nossa equipe de trabalho, que durante dois anos ficamos trabalhando, ficamos buscando alternativas para chegar aqui hoje e apresentar a vocês propostas ou propostas de como nós enfrentaríamos esse problema. Quero agradecer, em nome da Secretaria do Meio Ambiente, Secretário Valdemar, que coordenou uma equipe, um grupo de trabalho, na qual determinei que fossem buscar alternativas viáveis economicamente e sustentáveis a médio e longo prazo. E, em nome de todos, eu quero agradecer a toda a comunidade que, de uma forma ou de outra, está se envolvendo nesse processo, que é um processo árduo, não é simples para ser resolvido, mas é uma nova forma de ajudar a resolver o problema, ou seja, abrindo o governo para que ele seja cada vez mais aberto e participativo. É assim que nós estamos implementando com temas centrais de governo, como fizemos cargo, como estamos fazendo o forçamento participativo e aqui também com a presença maciça da comunidade. que bom é quando o chamado da comunidade é atendido, o chamado é atendido por todos os cidadãos. Nós somos muito obrigados. Quero agradecer muito a Câmara de Vereadores. Em nome de todos os vereadores que estão aqui, acredito que os 10 vereadores estejam presentes, que foram nominados. Vereador Marcelo, que bom é tê-los conosco, como temos tido nos últimos dois anos, mais de 400 projetos passaram pela Câmara de Vereadores e nós tivemos uma ajuda muito grande para ajudar a levar o nosso, a nossa querida Exim adiante, como eu disse, a forma de conduzir um serviço essencial como é esse, nós precisávamos enfrentar e nós fomos buscar alternativas para vir aqui e hoje apresentar de como anda e como pode ser o novo sistema de coleta, transporte e destinação do lixo. É um tema que não vai importar apenas para esta geração, vai importar para outras gerações. por isso que quem está aqui presente hoje, estudante, industriais, comerciantes, quero agradecer muito a empresa que fez com que essa audiência pública ecoasse na comunidade e fizesse com que se transformasse num belo diálogo entre comunidade, prefeitura e todos os entes da sociedade civil, muito importante. então a nossa, toda a nossa empresa, nosso agradecimento. Este é um jeito diferente sim de conduzir o processo, de além de fazer as ações e fazer as obras, discutir com a comunidade qual o melhor caminho a seguir. É um caminho para, na nossa opinião, erramos menos e podemos produzir resultados muito mais eficazes e duradouros. Quero dizer que esse contrato dessa empresa está conosco, que foi na primeira, em 2007, contratado de forma emergencial e depois foi feito através da licitação em 2007, vai até o final, iria até o final de 2012. Portanto, nós teremos mais um ano e meio para continuar com essa empresa. Só que ouvindo toda a comunidade, pessoas, entidades privadas, pessoas físicas, enfim, todo o comércio, indústria e o interior, nós decidimos enfrentar esse tema e ver qual dos caminhos que a comunidade nos ajuda a decidir. Não temos medo de decidir, mas nós queremos sim que a comunidade nos ajude a escolher o melhor caminho para todos nós. Então, essa é a importância dessa audiência pública hoje. A importância de ver se nós, por termos mais de um ano e meio, nós temos o primeiro caminho, continuar com essa empresa. O segundo caminho, elaborar uma nova licitação com esse mesmo modelo. Esse mesmo modelo de coleta e destinação. O terceiro caminho, a contêinerização, que é a implementação dos contêineres, que também foi visitado em diversas cidades e vai ser apresentado logo em seguida pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente. E o quarto caminho é o caminho da municipalização. O que é que nós queremos com essa audiência pública? Que ela nos esgote aqui. Nós vamos deixar todos os canais abertos nos próximos 15 dias. Então, as perguntas que não forem respondidas aqui pela nossa equipe técnica, por favor, que elas sejam feitas pelos diversos canais de comunicação. Ou seja, que vai ser apresentada aqui, ouvidoria, portal da prefeitura, pela própria Secretaria do Meio Ambiente, pela própria área de atuação, da Secretaria da Administração, do gabinete do prefeito, enfim. Aqui nós estaremos disponibilizando diversos canais para que todos possam fazer a sua participação, fazer a sua consideração. A forma de fazer é tão importante quanto o que será feito. Por isso, a todos os estudantes que estão aqui, a todos os professores, a todas as pessoas que de uma forma ou outra querem contribuir, se saibam que vai ter o espaço para contribuir. Com certeza. Aqui, nós estamos falando de gestão pública. E gestão pública, quanto mais participação popular tenha, melhor ela será feita. buscar alternativas. Foi o que eu determinei no ano passado com a Secretaria do Meio Ambiente. E o secretário Valdemar, agora com a sua equipe de trabalho, fará as apresentações do que foi buscado e quais são os caminhos a seguir. As discussões técnicas ou políticas serão abertas para a comunidade. Nós pretendemos e gostaríamos que durante os próximos 15 dias fosse amplamente divulgado e debatido para a nossa comunidade. Com certeza, nós faremos e acharemos um grande caminho a seguir para todos nós. O caminho esse será, sim, construído por todos. Então, a partir de agora, como é uma noite de trabalho, assim, de tudo, nós estamos aqui para fazer, sim, com que isso se concretize. E o trabalho será apresentado agora pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que coordenou todo esse processo junto com a Secretaria de Administração, junto com a Secretaria, junto com a Procuradoria Jurídica e junto com o gabinete do Prefeito. Qualquer dúvida, depois do decorrer da audiência pública, isso será, com certeza, trabalhado e conduzido de uma forma muito transparente. Muito transparente e que será dado espaço para todos se manifestarem. Se não der aqui na audiência, nos próximos 15 dias isso ficará aberto para toda a comunidade. Agradeço a todos e bom trabalho a todos nós. Obrigado, gente. Aplausos 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 eu gostaria de ler para vocês qual é o conceito de limpeza urbana. Porque o conceito de limpeza urbana vai um pouco além da questão simples e pura da coleta do lixo. Então, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Tecnicamente, limpeza urbana em manejo de transistórios é um conjunto de atividades de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, de transporte, de transbordo, de tratamento e destinação final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza dos oriadores públicos. Ou seja, dentro do escopo do conceito de limpeza urbana, nós temos outros serviços também muito importantes que a gente pode citar aqui, é o caso da varrição, é o caso do manejo da urbanização urbana, é o caso da poda e o recolhimento desses materiais provenientes desses trabalhos. Hoje nós vamos discutir, basicamente, o encaminhamento de uma nova sistemática para a questão da coleta, transporte e destinação final. E a ideia fundamental de tudo isso é mostrar as alternativas que depois de quase dois anos de trabalho a gente chegou. Dentro de tudo o que se buscou, dentro de tudo o que foi trabalhado, discutido, visitado, nós chegamos à conclusão que nós temos quatro caminhos aqui para tratar o assunto de limpeza urbana e manejo de transistórios. O primeiro caminho, até por uma questão de ordem jurídica, nós temos uma empresa que presta serviço aqui em Erechim, que ela foi contratada via licitação. E a licitação, ela pode, ela pode, ela só pode ser prorrogada até o período máximo de 60 meses. E nós estamos entrando para o quinto ano. Então, nós teríamos condições legais de manter a empresa que presta serviço hoje aqui em Erechim, dentro da lógica do sistema atual, pelo menos até dezembro do ano que vem. Por mais que haja divergências em manter ou não manter, é uma realidade jurídica e o município trabalha com essas questões de ordem jurídica. Ele não pode simplesmente descontratar no momento que quer e da maneira que vem entender. É preciso obedecer alguns ritos. Então, nós temos essa possibilidade. A segunda possibilidade é nós fazermos, através do processo licitatório, a contratação de uma outra empresa, mas que trabalhe na mesma lógica, no mesmo sistema de coleta, que é a coleta que nós temos atualmente. A terceira alternativa que nós temos, que também já foi comentada aqui pela prefeita e pelo secretário, é a municipalização dos serviços. E aí nós temos um mundo para discutir dentro desse universo da municipalização. E a quarta alternativa que nós temos é a implantação de um sistema misto, que ele trabalha com o processo de contenedorização e trabalha também com a manutenção de alguns serviços do sistema convencional. Nós vamos fazer alguns detalhamentos de cada uma dessas alternativas, porém, a gente vai focar um pouco mais na questão da contenedorização, porque é uma coisa que a comunidade, de um modo geral, já se apropriou da ideia, e a imprensa vem trabalhando muito, discutindo muito isso. E como é um processo que envolve alta tecnologia, as pessoas precisam saber para poder depois opinar, discutir, criticar. Precisa saber, na prática, como esse sistema funciona. Até por conta de que os outros processos a gente já conhece. Mas manter a mesma empresa ou contratar uma nova empresa dentro da mesma sistemática é algo que a gente está experimentando, está vivendo hoje. A municipalização também, ela poderia trabalhar tanto com o sistema convencional como com o sistema misto. E a contenedorização, então, a gente vai fazer um detalhamento um pouco maior. Mas antes da gente entrar especificamente, nós vamos abordar pelo menos quatro aspectos que são relevantes, que nos levaram, que nos conduziram a essa audiência pública. Nós temos alguns aspectos de ordem legal. Então, se a gente for observar a política nacional de resíduos sólidos, que foi implementada em dezembro do ano passado, depois de ficar 20 anos habitando o Congresso Nacional. Ela fala do aspecto das audiências públicas nesses processos de decisão envolvendo manejo de resíduos sólidos. A Lei nº 11.445, de 2007, que é a Instituição de Política Nacional do Saneamento, também trata das questões das audiências públicas. Porque lixo, manejo de resíduos sólidos ou limpeza urbana, é um dos grandes eixos do saneamento. Nós temos a água, nós temos o esgoto, nós temos os resíduos sólidos de limpeza urbana e nós temos a drenagem. Então, a gente precisa abordar também o aspecto legal. E a própria lei de licitações, quando ela for olhada como objetivo de um novo processo licitatório, ela também, para contratos grandes, que é o caso dos contratos de envolvimento de limpeza urbana, quando passa de um milhão e meio ano, que entra dentro da concorrência pública, a própria lei também estabelece a necessidade de ouvir a comunidade em determinados processos, e talvez não com a mesma intensidade que a gente está fazendo hoje. Além disso, o objetivo nosso com a audiência é fazer a apresentação formal para toda a comunidade dessa proposta que a gente entende como nova, para a E.D. Schick, e, ao mesmo tempo, acolher as sugestões, as críticas, as manifestações que vêm na comunidade. Pode passar? Outro grande tópico que está nos conduzindo para essa audiência pública é a incompetência gerencial e a perda de credibilidade que a empresa que presta serviço para a E.D. Schick conseguiu chegar. Ela perdeu a credibilidade tanto para o poder público, mas especialmente para a comunidade. Então, esse é um aspecto importante também para ser discutido nessa audiência. E outro aspecto de extrema relevância é a falência do sistema de coleta convencional, puro e simples, como a gente conhece e como existe. que nós temos aí dentro desse processo um aquecimento forte da economia no Brasil e a questão da falta da mão de obra, a mão de obra em quantidade e a mão de obra em qualidade é um problema seríssimo para as empresas que trabalham com limpeza urbana. E isso a gente acompanha todo dia nos noticiários e aqui em E.D. Schick não é diferente por conta de que o município vem correndo atrás de qualificar a mão de obra porque falta a mão de obra para todos os segmentos. E a atividade de limpeza urbana, especialmente, em geral é uma atividade marginalizada no sentido em que dificilmente a gente vê um garim, dificilmente a gente vê a pessoa morrendo na rua, mas quando a gente não tem esse serviço a gente começa a dar importância a esse serviço. Então é preciso ser visado nisso. Quando chega um dado momento dessa pessoa que trabalha com serviços de limpeza urbana, muitas vezes nem para ganhar mais, para ganhar a mesma coisa, mas para ir para uma indústria a brigada do sol, da chuva, do calor, do frio, ela migra para esse outro serviço. Então esse é um aspecto fundamental também para ser discutido por conta da grande dificuldade de Mondeu Álvaro. Então esses quatro grandes problemas são tópicos fundamentais que nos levaram para essa audiência pública. Então nós vamos começar a falar do primeiro cenário. O primeiro cenário, ele fala do sistema de correta atual e aí eu vou mostrar algumas imagens daquilo que vocês, todos que moram aqui, que eles tinham compartilho com a cidade, vivem na cidade e já sabem. Mas só para a gente refrescar e consolidar essa tese de que nós temos problemas gerenciais, sim. Nós temos problemas de Mondeu Álvaro, sim. É possível fazer diferente, às vezes, com o mesmo sistema? É. Mas na prática, o serviço que nós temos é o que a gente vai mostrar algumas imagens. Mas antes disso, eu quero informar a vocês a respeito dos números que nós temos na limpeza urbana do Erechim. Quanto se gasta com limpeza urbana do Erechim? Porque muitas vezes a gente, em casa, nós queremos simplesmente que o lixo saia da frente da nossa casa. E muitas vezes a gente nem sabe para onde esse lixo está indo. E aqui, um particular bem importante, Erechim está dentro dos 10% dos princípios brasileiros que dá a destinação correta para o lixo. Através do termo sanitário. Então, vejam que só aí já é um diferencial muito grande. Nós temos mais de 5 mil municípios hoje que ainda sequer mandam o seu lixo para um local adequado no tratamento. Mas você gasta, e você gasta muito com limpeza urbana. E no sistema atual, hoje nós gastamos por volta de 4 milhões e meio por ano para coleta, para transporte e para avaliação. Desses 4 milhões e meio, 3 milhões e 800 mil são gastos como coleta, transporte e operação do aterno sanitário da central de triagem que nós temos. Pode passar. O sistema convencional presta serviço na eficiência que nós estamos vendo pelas fotos. Pode passar no farcão, não é? Pode passar. Aí a churrube que foi largada e o caminhão provavelmente não estava nas condições adequadas de operação. Pode passar. O amontoamento. E aí, dependendo do grau do amontoamento, nós temos problemas de entupimento, de drenagem. O aspecto de limpeza da cidade, sem dúvida nenhuma, ele fica comprometido. E aqui, nós estamos mostrando uma série de fotos e, se vocês observarem também pela data, não é uma coisa que nós fomos tirar fotos na semana passada ou nessa semana para mostrar para a gente. É um processo que já vem acontecendo de forma mais intensa, de forma menos intensa, desde 2009. Então, nós temos fotos aí de 2009, nós temos fotos de 2010, nós temos fotos de 2011. Então, ainda que seja uma alternativa para a gente manter, a gente tem que trazer esses números para que todo mundo junto possa pensar se é realmente essa cidade que nós queremos, se é esse tipo de limpeza que nós queremos. No segundo cenário, que é o cenário que a gente se debruçou um pouco mais, porque nós também não conhecíamos nada dessa nova possibilidade, que é o cenário que envolve a contemperização e o sistema comercial, nós temos algumas coisas em termos de valores que elas, no processo global, são maiores. No sistema misto de coleta, nós estamos falando de alguma coisa em torno de R$ 800 a R$ 900 mil a mais por ano. Nós iríamos gastar, existe uma previsão de se gastar nesse novo sistema por volta de R$ 5 milhões e R$ 300 mil ano, sendo que desses R$ 5 milhões e R$ 300 mil, R$ 4 milhões e R$ 600 mil se gastaria ou se gastará com coleta, transporte e investinação final. Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e vai mostrar as justificativas que permitem que o município possa fazer esse investimento em limpeza urbana. Porque quando a gente fala em aumento de custos para o trabalho de limpeza urbana, nós não estamos falando só de custos, nós estamos falando também em investimento. Porque muito da limpeza urbana nós temos reflexo lá na saúde que muitas vezes não conseguimos contabilizar, nós temos reflexos na questão de a pessoa gostar mais ou gostar menos de sua cidade, nós temos reflexo no embelezamento geral da cidade, então investir em limpeza urbana não é custo, é na verdade dar a população a algo a mais. Pode passar? Esses R$ 800 mil que teria necessidade de um aporte a maior nesse sistema misto que nós estamos propondo, eles se diluem na contenedorização, que é um aspecto importante do custo, porém nós temos falado muito da contenedorização e em alguns momentos nós não estamos falando dos serviços novos que a gente está propondo também, que vem junto nesse pacote de limpeza urbana. Um dos serviços que a gente precisa destacar e aqui ele é um serviço que os presidentes de bairro, delegados do orçamento participativo, cada cidadão, entidades, o pessoal que trabalha com uma associação, encarnação e triagem de presídios nos cobram muito, que é aumentar a frequência da coleta, especialmente do lixo seco. E nesse novo processo a gente está propondo que a coleta do lixo seco ela tenha um aumento de 100% na sua frequência. Ou seja, a ONU de hoje passa uma vez por semana a proposta é que se passe pelo menos duas. Pode passar? Nós temos também a implantação de um serviço que a gente está chamando de logística reversa. É um nome bonito, mas na prática o que significa isso? O processo natural do consumo hoje tem feito com que as pessoas muitas vezes descartem sofás, mesas, cadeiras, fogão, geladeira, eletrodomésticos e eletroeletrônicos de modo geral e hoje o nosso sistema convencional ele não comporta o recolhimento. Nessa nova sistemática nós estamos propondo uma alternativa porque hoje nós não temos alternativa e nós também não podemos implantar essa alternativa assim de qualquer maneira porque nós temos um contrato que é fechado e que em muitos aspectos ele fica engessado. Então pensando no futuro dar essa alternativa de descarte para a população de modo geral porque isso compromete muito os serviços de limpeza urbana e o quarto aspecto que consolida esse investimento a maior em limpeza urbana está relacionado à expansão e à consolidação do serviço de coleta do lixo seco especialmente nos dois distritos então atendendo a população rural e também nas comunidades que dão acesso a esses distritos. Esses quatro tópicos eles justificam esse investimento a mais. Pode passar. Em termos de contenerização que é um aspecto importante e talvez um dos principais assuntos da audiência eu gostaria de mostrar para vocês alguns municípios do Rio Grande do Sul depois a gente vai mostrar alguns países da América Latina e também alguns países mundo afora que já usam esse serviço. não é uma coisa que foi descoberta ontem é um processo que está consolidado que envolve muita tecnologia porém ele melhora muito a limpeza urbana nas cidades de um modo geral. Então para citar rapidamente nós temos o Rio Grande do Sul Caxias do Sul que implantou esse serviço ainda no ano de 2007 hoje eles estão na quarta etapa hoje eles atendem uma população na ordem de 250 mil pessoas e tem mais de 1.500 contentes espalhados pela cidade. depois nós temos Pelotas também que já tem esse serviço implantado nós temos Santa Maria que também já está com esse serviço implantado nós temos Venancio Aires que também já está com esse serviço implantado nós temos Bajé que implantou esse serviço nesse ano e nós temos Porto Alegre que é a nossa capital que também implantou esse serviço na área central agora está concluindo o processo de implantação na área central na capital que certamente vai ser um difusor desse modelo de serviço para o país inteiro pode passar? a nível de América Latina nós temos esse serviço já desde muitos anos implantado na Argentina no Chile no Equador no Uruguai aí evoluindo um pouco mais nós temos na República Dominicana na Venezuela e vários outros países que tem esse serviço implantado e aí na questão da América Latina nós temos gente que tem desde 100 contêineres implantados até por exemplo de Monte Fidel no Uruguai que tem mais de 8 mil contêineres já espalhados pela cidade a nível de mundo nós temos exemplos na Itália no Roma nós temos exemplos de Barcelona na Espanha nós temos exemplos de Edimundo na Escócia de Paris na França da Etipécia na Bélgica nós temos vários volta só um pouquinho nós temos vários exemplos de sistema de contabilização também nos Estados Unidos e aí por diante então para mostrar para vocês que a perspectiva dessa proposta foi trabalhada no sentido de trazer modernidade de trazer mais conforto de trazer uma qualificação para o processo de limpeza urbana agora sim pode passar e o modelo de um modo geral é esse sistema aqui depois nós vamos retalhar um pouquinho mais nós temos um veículo que faz a colher da lateral completamente automatizada e qual que é o grande diferencial antes a gente falou que um dos grandes problemas para as empresas de limpeza urbana e não só para elas é o aspecto da mão de obra com o sistema automatizado nós temos a redução no primeiro momento dessa mão de obra cada vez existe menos porém nos municípios onde foram implantados a melhoria do processo de limpeza urbana ela acaba absorvendo todos os eventuais profissionais que possam daqui a pouco ficar desempregados e nós não estamos falando de muitas pessoas não para uma cidade de 100 mil habitantes como a Erexim nós teríamos no máximo a perda de 15 postos de trabalho que hoje com todo o trabalho de qualificação que o município tem seriam pessoas que poderiam ser absorvidas rapidamente em qualquer outra atividade profissional então só para citar porque eu sei que nessa plateia que é muito qualificada tem muita gente também preocupada com esse aspecto e existem inclusive cidades que mesmo com o processo de modernização aumentaram a sua mundial então para nós o mapa nós temos dois mapas por questão de informática eles são muito pesados eles não abriram dentro da apresentação mas para mostrar para vocês como que a cidade foi dividida ou seria dividida ou será dividida dentro desse aspecto de cenário misto de coleta a leste da cidade nós manteremos o sistema de coleta convencional como os senhores já conhecem passando pelo menos três vezes por semana o lixo orgânico e duas vezes por semana o lixo seco a leste da cidade sistemática também se mantém a mesma três vezes por semana o lixo orgânico duas vezes por semana o lixo seco no núcleo central que é o bairro centro que inicialmente seria implantado esse sistema misto que envolve a contenerização e o bairro centro ele está limitado pela rua Arita Garibaldi de um lado pela rua José do Patrocínio de outro pela Germânio Mófono ao norte e ao sul ele está limitado pela rua Sergipe e pela rua João Pessoa sendo que o serviço também foi pensado para o final da avenida 7 de setembro e para o final da avenida ou início da avenida Maurício Cardoso pode por outro no outro mapa nós temos um detalhamento de como que esses contentes seriam disponibilizados nesse projeto piloto que é o bairro centro ele estaria atendendo uma população de por volta de 35 mil pessoas e coletando nessa sistemática alguma coisa em torno de 30 toneladas lixo por dia limitado as linhas azuis nós temos aí 776 containers ou 388 containers distribuídos na forma de conjunto e aí vem um outro diferencial genuinamente de Elixim que é se nós e a comunidade decidir que nós temos que caminhar para esse processo nós queremos que o processo da área central ele seja todo por contenerização tanto a coleta do lixo orgânico quanto a coleta do lixo seco porque se é para melhorar e tecnificar o processo nós precisamos fazer e levar isso até o final pode voltar à apresentação depois nós podemos detalhar em um momento de discussão dessa proposta a gente pode também entrar em questões mais pontuais alguns números para vocês poderem compreender ainda melhor esse processo nesse sistema visto que nós estamos propondo nós teríamos quatro caminhões automatizados para a coleta na área do centro 776 containers distribuídos de forma estratégica três operadores e um investimento de mais de seis milhões de reais porque quando a gente quer o melhor a gente precisa investir e muitas coisas no primeiro momento elas também não são baratas mas aqui eu gostaria também de fazer um parênteses que há uma determinação do prefeito que em indo a cabo esse processo não há necessidade e não vai haver também nenhum aumento na taxa do lixo fecha parênteses na coleta convencional nós precisamos continuar com ela e ela vai trabalhar com três caminhões 15 operadores e um investimento de mais de 855 mil reais na coleta seletiva o projeto piloto está solicitando que sejam três caminhões do tipo baú 12 operadores e um investimento de 420 mil reais na operação do aterro na central de triagem nós precisamos de reta de escamadeira caminhão trator de esteira um investimento de mais de 440 mil reais e pelo menos 24 pessoas para operar o sistema então esse conjunto todo para mostrar para vocês que os investimentos são altos mas são possíveis de serem feitos e nós acreditamos que ele vai trazer um aspecto muito melhor para a limpeza urbana que nós temos atualmente pode passar aqui é só para mostrar alguns exemplos a imagem da direita é como o serviço está implantado lá em Santa Maria a gente citou antes que Santa Maria o município que implantou no lado esquerdo nós temos uma imagem de Caxias do Sul que também o serviço já está implantado há 4 anos para passar e aqui nós vamos ver três pequenos vídeos nesse caso aqui é no município de Venâncio Aires então nós vamos ver como o caminhão efetivamente faz a coleta e depois como que efetivamente o caminhão faz o trabalho de higienização Venâncio Aires para quem conhece é um município que tem por volta de 38 mil habitantes economia baseado praticamente na agricultura e na visita que nós fizemos lá o prefeito nos confidenciou que ele tem um problema muito grande de arrecadação para a questão da taxa do lixo lá eles gastam em torno de 6 reais e conseguem arrecadar por volta de 1 então é um processo também complicado na modernização de processos e eles infelizmente nós temos uma boa matriz de arrecadação hoje o nosso serviço ele é aquilo que se arrecada é aquilo que praticamente é o que se gasta então vocês viram um vídeo da coleta e aí já se vai respondendo algumas perguntas relacionadas ao medo da questão de cheiro que eventualmente possa ser ter o trabalho de coleta e o trabalho de higienização eles são feitos sempre juntos a diferença de um para o outro é de minutos questão de 10 minutos 15 minutos e o contêiner ele é completamente lavado e ao final da lavagem ainda se faz uma pulverização de enzimas que é um tipo de bactéria na verdade que vai evitar a proliferação de mal odores então na prática é um sistema que é completamente hermético e que ele traz uma série de vantagens inclusive na visualização da cidade e da limpeza urbana de um modo geral nós colocamos três vídeos com o objetivo de mostrar uma cidade aonde o serviço é contratado via licitação e os vídeos que nós vamos ver na sequência é o exemplo da cidade de Caxias que é a referência nisso aqui no Rio Grande do Sul e que lá em Caxias é uma empresa pública é uma companhia municipal de desenvolvimento que faz o trabalho tanto de limpeza urbana e também o trabalho lá no caso que eles fazem forte é com a questão da pavimentação da cidade ele não tem contato com as pessoas então o sistema todo ele é operado a partir da cabine do motorista o motorista na verdade ele acaba é como se ele tivesse um videogame na mão para ficar mais fácil do pessoal entender é um joystick de videogame ele tem ele tem câmeras no caminhão que está observando e filmando tudo que o operador está fazendo na cabine então com isso nós não temos o lixo armazenado nesse sistema nós não temos mais problema nesse material ficar jogado nas nossas calçadas nos nossos canteiros centrais a gente viu imagens antes de fica muito fácil especialmente dos animais acessarem esse lixo nesse sistema ele acaba ficando todo num único ponto o que facilita muito o trabalho de limpeza e de coleta só para mostrar o aspecto interno do container é um container que já vem sendo utilizado há meses lá no caso da Sandra e da Ana isso parece isso aqui é um exemplo lá como eu citei da Companhia Desenvolvimento de Caxias da Codeca que era uma empresa pública os vídeos foram feitos lá no pátio mesmo da empresa aí a gente vai visualizar o mesmo processo que a gente visualiza só para mostrar o serviço centralizado tanto por empresas particulares como por empresas públicas o processo todo o processo de coleta ele dura por volta de um minuto e o processo de higienização por volta de um minuto e vinte claro que isso vai depender muito da habilidade do operador mas nessa ordem mais ou menos de tempo na proposta do do bairro centro você pensou por exemplo em em que o serviço seja feito a partir das 17 horas nós temos nós temos que compartilhar várias coisas quando a gente está falando da área central e um dos aspectos que precisa ser compartilhado é a questão do trânsito então o serviço seria feito no início da noite nós temos que discutir depois mas já vamos entrar no assunto porque os vídeos ele acaba sendo muito monótono por que inicialmente você pensou em implantar essa sistemática vista a partir do bairro centro por uma questão financeira que a gente viu antes que tem um investimento e nós temos uma densidade populacional grande na área central nós estávamos falando alguma coisa em torno de 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 30 35 mil pessoas que moram no bairro centro por que o bairro centro também a estratificação das habitações possibilita esse adensamento o centro a gente tem até um jargão que a gente em geral aumenta o centro ele acaba sendo de todos por que de todos e o bairro ele é de cada um porque muitas vezes a questão do comércio a questão dos serviços muitas até indústrias nós temos ela no bairro centro nós temos toda uma população flutuante por conta de sermos um centro regional que usa o bairro centro então se pensou inicialmente em implantar o processo a partir do bairro centro e ele pode ser irradiado para todo o restante da cidade à medida em que nós tivermos capacidade financeira de expandir o serviço entre as vantagens do sistema containerizado nós podemos falar que o lixo armazenado dessa maneira nós temos uma limitação do acesso principalmente de vetores como ratos baratas companhia limitada um outro aspecto muito interessante é que o cidadão ele tem o serviço de coleta 24 horas por dia ou seja ele não fica dependente a gente sabe porque a gente na prática vivencia isso muitas vezes o caminhão de coleta ele passa às 4 da tarde mas a pessoa ela sai trabalhar de manhã e não tem quem possa pôr esse lixo pra fora então nesse sistema piloto a partir do barco centro se você chegar em casa às 4 da manhã e resolver fazer limpeza dentro de casa e levar a gente pra fora você vai ter essa possibilidade e assim por diante a outra alternativa que nós temos a gente falou da manutenção do sistema convencional com a mesma empresa até o ano que vem de uma nova empresa mas na mesma perspectiva de coleta do sistema convencional falamos no terceiro aspecto que é a coleta mista a partir da contenedorização e o quarto aspecto é a municipalização dos serviços e nós temos já na área de saneamento hoje nós temos diversos municípios do estado que eu pego uma questão de saneamento nós pautamos aqui especialmente caixinhas de pelotas porque caixinhas de pelotas além de trabalhar com água e esgoto também trabalham com esse terceiro eixo de saneamento que é a questão do lixo então a gente está colocando o exemplo desses dois municípios e também porque são duas empresas públicas e se uma das propostas é a municipalização nada mais justo é que a gente mostre exemplos que os serviços efetivamente são feitos por empresas públicas no caso de caixinhas uma companhia como o Jânio já citou e no caso de pelotas a Sanep que é uma empresa já centenária desde o tempo do Império e trabalha com os quatro eixos trabalham com drenagem também então são bons exemplos de serviços municipalizados em áreas brasileiras urbanas nós tivemos que desenvolver alguns estudos assim em termos de números para também justificar uma eventual prestação de serviços por parte do município e aí a gente chegou ao seguinte custo hoje para municipalizar o serviço no município de Erechim exceto a questão da mão de obra nós precisaríamos pelo menos dois anos ter todo o orçamento da limpeza pública precisaria ser investido para que a gente pudesse disponibilizar esse serviço que a gente está propondo seja convencional ou seja visto se a gente viesse eventualmente a caminhar para a municipalização dos serviços e aí nós estamos falando de um investimento como a gente já mostrou antes de mais de oito milhões de reais então é um investimento bastante pesado e precisa ser muito bem discutido se nós temos inclusive capacidade e fôlego financeiro para fazer isso porém municipalizar sem dúvida que temos várias vantagens entre as vantagens de se municipalizar o serviço de limpeza urbana o primeiro está a completa autonomia do gerenciamento e da gestão do serviço porque uma vez que eu não percebi isso eu posso mexer nesse sistema aperfeiçoar ele regredir aonde for necessário regredir esse regredir entre aspas mas no momento que eu quero porque eu sou o próprio prestador de serviço então essa seria uma vantagem muito interessante entre outra a outra vantagem também importante que os recursos que a gente hoje manda embora ficariam todos no município obviamente a outra vantagem é que cada vez mais os municípios brasileiros eles têm se mostrado capazes de fazer saneamento capazes de fazer limpeza urbana e muitas vezes com qualidade superior às próprias empresas terceirizadas então é um componente também de vantagem de uma eventual municipalização e entre as desvantagens porque tudo que tem vantagem também tem desvantagem entre as desvantagens nós temos principalmente uma grande divergência de qual que é o modelo administrativo porque a gente está falando aqui que nós temos que contratar uma série de pessoas como a gente viu antes algo em torno de 60, 70 pessoas então como o município vai fazer isso com agilidade e a forma de contratação é a melhor via concurso público convencional como nós temos então existe uma divergência ainda muito grande de qual que é o melhor modelo administrativo há quem defenda as companhias no meu caso de Caxias há quem defenda os serviços autónomos no meu caso de Pelotas há quem defenda as autarquias há quem defenda que o serviço seja municipalizado e fique alocado na própria secretaria que já existe mas não existe uma definição mais clara de qual que é o melhor modelo porque a ideia se nós queremos dar eficiência ao processo é que se possa também eventualmente mexer com as pessoas que prestam serviço que a gente viu que é uma peça fundamental nesse processo de limpeza urbana então isso é uma das desvantagens que ainda a gente não conseguiu um bom senso nessa questão e o outro aspecto de desvantagens é que a gente mostrou inicialmente que hoje nós estamos gastando por volta de 4 milhões e meio de limpeza urbana e para municipalizar o serviço nós precisamos de um investimento na casa de 8 milhões então 8 milhões eu diria que é algo em torno de 6% do orçamento eu acho hoje do município é um investimento bastante pesado logicamente que a longo prazo nós temos vantagens de se neutralizar o serviço pode passar por fim para a gente depois ter um bom espaço para discutir isso e eventualmente para fazer encaminhamentos porque a audiência ouvir a comunidade ela é de extrema importância mas o processo de definição ouvindo as considerações da comunidade como foi citado ali como secretário e também foi citado como prefeito o processo decisivo final ele vai passar pelo governo mas ouvindo sem dúvida a comunidade e também o ônus e o peso vai ficar com o governo e com o prefeito então nós queremos deixar aberto porque talvez alguns questionamentos a gente não consiga responder a todos no espaço da audiência que é uma questão de tempo mas de qualquer maneira vai ficar todo esse processo pelo menos 15 dias o governo vai estar ouvindo e aberto para as sugestões e para as críticas então a gente gostaria de deixar alguns contatos aqui para as sugestões para as críticas ou para as dúvidas o telefone geral da prefeitura que é o 3527000 a ouvidoria municipal nós temos o ouvidor aqui presente a secretaria municipal através a secretaria municipal através do 35229250 e também através do e-mail que é o e-mail geral da secretaria o smna romaerexin.br as visitas presenciais também tanto a secretaria quanto a prefeitura enfim canais para ouvir a comunidade para que a comunidade ajude a decidir qual que é o melhor caminho que nós vamos trilhar para a questão da limpeza urbana daqui para frente não falta participação o senhor Doutor Eixin já mostrou que está preparado para participar e para contribuir exemplo disso é a audiência pública que nós tivemos há poucos dias para água e para esgoto e eu vou ousar dizer que essa audiência tem mais público inclusive que a audiência da água e do esgoto mas isso só prova que o cidadão quando é chamado a discutir os problemas mais sérios que a cidade tem ele vem e dá sua participação abrimos agora então os questionamentos eu tenho algumas questões que eu gostaria antes acho que interessa a todos saber antes dos debates sobre um horário previsto que iniciaria 17 horas mas a gente fez a conta pelo número de habitantes e containers presume-se que terminaria antes da minha noite seria isso dá para dizer que terminaria o serviço antes da minha noite sim é confirmado isso esses recursos eles estariam previstos para o exercício seguinte então seria para 2013 ou 2012 o investimento do município nos containers estou parando a manutenção dos veículos exigir uma técnica uma uma qualidade técnica de manutenção e de operacional operacionalização dos veículos o município teria que buscar fora ou preparar pessoas aqui dentro do município já é possível evitar a ação de catadores que seria hoje no sistema atual a ação de catadores é muito danosa ao item de limpeza aquela pessoa que vai lá se beneficia dentro dos limites disso mas há um problema seríssimo de dispersão de dispersar o lixo de misturar as pessoas não agem com as devidas cautelas e antes que não se pense que me permitam fazer esse comentário em qualquer sistema em qualquer sistema e muito mais no atual nós não temos a educação necessária mas eu falo de estudo de educação de pensar no interesse coletivo ontem eu vi às 11h30 no centro da cidade saindo de uma empresa alguém jogar um monte de lixo ao pé de um poste às 11h30 não foi às 5h da tarde eu vi no prédio onde eu tenho meu escritório alguém jogar o lixo ao pé da lixeira e não fazer o movimento abrir e jogar dentro essa educação nós não vamos ter em dois em três em cinco anos vai levar mais de uma década ou 20 anos se nós começarmos a punir mas é punir com severidade eu falo em um salário mínimo para quem jogar uma casca de banana na rua é muito não não é muito eu vi ontem alguém que o carro pô na descida da rua em frente à farmácia popular às 5h e pouco da tarde ontem não é alguns dias atrás jogar uma garrafa na rua talvez só para ouvir o barulho quem vai punir o poder público deve buscar meios de punir a essa falta de educação nenhuma lei nem o sistema vai corrigir isso então vamos a outras questões a apresentação sugere que o serviço de contêiner seja no juízo o mais moderno ao menos talvez a média e longo prazo as grandes cidades tudo indica caminharão por esse caminho a municipalização ela implica um fator não sei se não ouviu ou não foi comentado que esse tipo de serviço vai gerar uma constante intervenção de pessoas que vão ter lá os métodos realmente o serviço humano nesse trabalho ele implica doenças e o município depois de contratá-los ficará com esse com esse ônus e mais ainda lá adiante a aposentadoria dos servidores então a longo prazo é um complicado eu encerro então dizendo o que esperamos e agora eu até falo em nome da entidade da OAB mas que esse debate a audiência pública não pode suprimir aquilo que eu sempre sonho e já disse outras vezes que é um debate lá onde está todo o povo de Elixir representado por dez vereadores é impossível que nós nos reunamos a cada semana esta audiência é válida mas ela pode suprimir esse grande debate na casa do povo de a Câmara de Vendedores obrigado gostaríamos de lembrar para que as pessoas pudessem respeitar o tempo para que mais pessoas fossem contempladas nas suas falas próxima pergunta Leandro Braço presidente da associação do Barro Atlântico uma colocação acompanhando transparência portal da transparência da prefeitura de Elixir nós percebemos lá que em 2007 o município gastou 700 mil reais com a empresa que faz a coleta em 2008 1 milhão e 900 em 2009 2 milhões e 700 em 2010 3 milhões e 400 um aumento de 5 vezes e uma queda de qualidade no serviço prestado uma empresa que cobra isso no meu entendimento deveria equipar os seus funcionários com equipamento básico de segurança e a gente não vê isso em quem cometa o lixo sem capa sem o mínimo de condição de efetivar o seu trabalho essa é uma colocação que a gente consta vocês podem claveir no TCE do estado a segunda colocação se deve assim nós estamos apresentando pelo projeto que foi apresentado ao qual foi dado mais ênfase a solução a coleta do lixo ela é complicada lá nos bairros o centro não sofre tanto com essa coleta do lixo então a proposta que foi dado mais ênfase sugere um investimento maciço onde não há um real problema é o segundo questionamento que a gente aponta nesse momento e eu recordo que muitas famílias viviam na coleta do lixo seco e nesse sistema que está sendo apresentado o lixo seco vai passar a ser moeda para alguém não mais para aquela comunidade que sobrevivia do lixo seco então são os três apontamentos e recordo aqui também que foi citado os delegados do orçamento e os presidentes de associação eu enquanto delegado e presidente não lembro de ter sido combinado e acredito que essa seja uma fala de outros presidentes e de outros delegados que sempre colocam aqui obrigado agradeço e que situação ele está se ele ainda é um aterrubiado se há necessidade ou possibilidade de aquisição de nova e no segundo ponto eu gostaria de saber extremamente saltar a proposta de se ampliar a coleta de lixo referente a módulos eletrodomésticos etc mas existem outros lixos que são produzidos pela indústria até a questão da parte da artimedicina dos laboratórios e também com relação se existe alguma proposta para recolhimento ou destinação final do lixo proveniente da construção civil que a gente vê muitos contêineres por aí dos terminúlios e a gente não tem nem noção de onde vai parar esse tipo é só isso obrigada a verdade nessa audiência pública que com a atual coleta de lixo feita pela empresa nova era nos humilha nós não aceitamos é um desaforo para o governo e é um desaforo para a população deixar o lixo jogado e fazer da forma como eles fazem os funcionários da empresa nova era eles não são funcionários eles são escravos correndo atrás do caminhão em noites frias geladas sem ter o mínimo de abrigo o mínimo necessário para a sua saúde é adorinável o que está acontecendo a mudança é urgente e é imperiosa senhor prefeito a população não aguenta mais a situação em que está a coleta do nígio em Nereximo aqui está aqui foi colocado propostas essa massa essa massa humana aqui presente é a bússola para o canetaço do senhor prefeito municipal no momento que tiver que decidir ele qual será a melhor proposta para ele na coleta do lixo seletivo e orgânico e quero dizer mais é um senhor compromisso prefeito é um senhor compromisso nós temos que discutir hoje principalmente enfocados em três pilares coleta custo e destinação com esses três pilares nós teremos condição de sinalizar ao senhor prefeito municipal qual a melhor proposta não vou historiar sobre a coleta de lixo da nova era porque aqui todo mundo está mas vou lembrar sim da coleta anterior que era feita por funcionários da prefeitura o caminhão da prefeitura que era feita nos bairros e na época as reclamações eram bem menores houve a obrigatoriedade da aquisição de lixeiras e a assim o fez na época com certeza não existia essa coleta de lixo automatizada eficiente que foi colocada aqui e que nos encheu de emoções mas quando eu falo em coleta quando eu falo em custo e quando eu falo em estimação nós temos que ver o custo foi colocado aqui com todas as palavras oito milhões de reais não é brincadeira eu pergunto no início provavelmente não haverá custos para a população e mais adiante provavelmente de 22 a 25% ou mais porque uma coleta moderna automatizada e eficiente custa caro ao bolso do contribuinte então eu penso o seguinte não é essa discussão hoje à noite que tem que encerrar o debate eu acredito sim que essa discussão hoje ela tem que ir muito além ela tem que ser feita nos bairros ela tem que ser feita com toda a comunidade e é a comunidade que vai sinalizar qual será a melhor das quatro propostas que aqui foram colocadas as quatro propostas não vou prescender mais porque com certeza outros estarão aqui também para sua contribuição o nosso muito obrigado a contratação no centro da cidade é ótima a minha opinião só me preocupa o resíduo comercial porque o maior volume no centro da nossa cidade é os resíduos de logistas farmáquicos acho que o contêiner para o resíduo reciclado vai ser muito pequeno acho que deveria ter uma política desse recolhimento junto com os logistas a participação dos logistas seria muito importante para ter um andamento no futuro para não ter catadores abrindo contantes isso vai acontecer essa é a minha opinião outra que o gostei de sentar o rapaz falou antes a preocupação nos bairros no recolhimento do lixo não há problema se o caminhão passa no horário certo os moradores vão cuidar do seu resíduo com certeza isso é uma prática e existe isso eu trabalho com lixo resíduos de saúde eu tenho horário para passar nos consultórios nos laboratórios nos hospitais eu nunca nunca deixo de passar máximo de meia hora até atrás com todo o trânsito que tem nós coletamos o lixo o resíduo de saúde e a região outro até São Porto com um veículo só nós temos mais de 500 clientes nessa região nós não agregamos o horário é uma questão de logística então a pergunta foi feita se sim ou não com a utilização eu minha opinião sim no centro desde que tem de uma política na coleta do resíduo comercial que é o que mais produto o lixo doméstico é uma questão de educação ambiental que precisa a prefeitura precisa trabalhar mais botar mais na mídia para o pessoal começar a ter mais consenso essa é a minha opinião muito obrigado a gente viveu em outro período e nós não podemos deixar de entender o que nós temos discutido aqui é só transporte o que se coloca com o contêiner é que os moradores vão trabalhar colocar dentro do lixo para facilitar o transporte e pagar mais caro por ele então nós não podemos fugir da realidade é isso que nós vamos fazer nós vamos colocar um contêiner na esquina vamos juntar o lixo que está lá que nós fizemos orgânico em cima vamos tirar da nossa cena por isso nós colocávamos lá dentro do lixo dentro do nosso terreno nós vamos colocar dentro do lixo na rua nós vamos fazer o trabalho que hoje a Nova Ia faz com alguns turistas passando na frente do caminhão para utilizar o trabalho que é juntar as nossas lixo e colocar no meio da rua com eles daí nós vamos o que nós precisamos fazer nós temos diminuído a mão de obra e pagando mais caro por isso até hoje o almeida vai precisar do conselho municipal do meio ambiente e quero deixar só uma contribuição o Cristiano não sei se foi eu só vi as vantagens do do sistema dos contêineres eu tenho conhecimento em Santa Maria por exemplo um dos maiores problemas dos contêineres é a pessoa ninguém quer o contêiner na frente da sua casa depois o vizinho acha muito longe para levar o contêiner que fica lá na outra esquina eu estou acostumado a levar o meu lixo na lixeira vou ter que caminhar uma quadra com o lixo para levar lá na outra esquina então vai ter um conflito de uns querem o contêiner na frente da casa outros não querem nesse sentido se foi pensado se foi consultado a população desses municípios o que eles acham do sistema eu acho eu sou a favor dos contêineres mas deveríamos ter mais discussão sobre esses outros coletores por exemplo em Santa Maria os catadores entram dentro dos contêineres jogam tudo para fora tem mendigo morando dentro dos contêineres em Santa Maria então coisas que a gente tem que ver também e analisar só muito obrigado se a população ainda não percebeu gostaria que prestar atenção na questão dos recicladores e dos carinheiros há dois a três anos atrás nós tentamos e estamos fazendo organizar em cooperativas não está a situação ideal mas melhorou muito vocês não encontram mais ou encontram muito pouco carinheiros nas ruas porque nós estamos organizando em cooperativas e se porventura nós viermos trocar o sistema com certeza melhorará e ampliará ainda mais porque o respeito aos recicladores continuarão acontecendo nós vamos sempre fazer isso as nossas cooperativas inclusive tem um projeto do governo municipal que nós estamos trabalhando acompanhando toda a parte de gestão de recicladores isso é importante nós falamos que aqui no município de rexí você vai encontrar um ou outro carinheiro por conta do trabalho que está sendo feito vamos começar lá então com o Roberto questão dos investimentos os investimentos Roberto que porventura terá que ser feito pela empresa que entrará na concorrência se ele for contenderizado o volume de investimento não vai ser feito por parte do município e sim por parte da empresa que vier estabilitar na concorrência pública e a parte da municipalização ele será feito através se porventura vier a ser escolhida será feito esse investimento que o Cristiano falou de 8 milhões terá que ser vindo se no município do município mas aí os investimentos poderão ser buscados junto a empréstimos do NDS DRDE Marissum enfim aqui nós não viemos com respostas prontas nós viemos com projetos quatro opções abertas para a comunidade decidir por isso que a audiência não se basta nela ficará aberta durante 15 dias para nós discutirmos ampliarmos a místia que está aqui terá um papel fundamental de nós multiplicarmos isso e qualquer dúvida que tiver nós vamos fazer nós vamos tentar derrimir nas secretarias do governo aonde for necessário portanto os investimentos se for para a contabilização será por parte da empresa que ganhará se for municipalização aí sim terá que servir do município com toda a infraestrutura seja por caminhões seja por todo o equipamento que vier Maldane os horários e a questão dos tudo foi traçado para que as coisas aconteçam no horário principalmente respeitando o horário das famílias e o horário do comércio isso para nós é um tema que foi tratado e foi elaborado pelo grupo gestor para não dar problema na hora da coleta a questão da educação ambiental esse é um ponto fundamental inclusive seja ele qual o caminho que nós seguir e aqui eu volto a repetir nós podemos continuar com o mesmo modelo com outra empresa que se habilitar na licitação com o mesmo modelo que está sendo agora com outra empresa que ganhar licitação mas nós temos que fazer urgente a questão o tema de casa nosso aqui os alunos os professores a todos os cínticos de PED aos delegados do orçamento participativo gente o nosso tema de casa é parte de educação ambiental isso vem da nossa família vem da nossa empresa vem do dia a dia e nós vamos fazer um trabalho independente de qual o caminho nós seguir se é contêiner se é o novo modelo se é o antigo modelo nós vamos fazer sim vamos trabalhar cada vez mais na parte de educação ambiental e educação sim é em casa com complemento na escola e no trabalho da gente então nós temos que fazer isso e eu acho que é muito pertinente a tua colocação Maldana que nós temos sim é que fazer um projeto integrado entre o público e o privado e a parte de educação ambiental para mim é fundamental nesse processo falar para o Leandro Leandro nós temos problemas nós temos sim uma conscientização que os gastos estão aumentando de uma maneira progressiva muito acelerada por quê? porque por conta do momento econômico do Brasil e por consequência do momento econômico da Série X só no ano de 2010 nós geramos 3 mil novos postos de trabalho nós estamos aumentando a quantidade de consumo em qualquer setor mas só em veículos é questão da linha branca é questão de consumo de alimentos por consequência isso aumenta também a destinação do lixo então claro que nós vamos aumentar agora temos que pensar como é que nós vamos fazer para que esse aumento reflita em melhoria da qualidade e também da destinação do lixo urbano eu quero falar para ti também que a questão como eu falei antes a organização das cooperativas nós temos sim um projeto muito grande que ele se tornará maior com esse projeto que nós vamos decidir a partir de agora seja qual o caminho a seguir nós vamos investir cada vez mais na reciclagem difícil é um trabalho que é gradativo é lento mas é muito necessário Roque o trabalho da Eno Verde é um trabalho fundamental aliás não só da Eno Verde o Largo Cadeia 2 começou isso aqui há 10, 15 anos atrás o doutor Roque está lá e fazer o trabalho que é o trabalho da formiguinha tão necessário o trabalho dos alunos conscientizando famílias em casa o trabalho dos professores é fundamental eu penso que essa é uma construção que tem que ter vários pilares e cada um de nós aqui tem que ter e tem que fazer a sua parte então é muito importante lembrar o trabalho que a Eno Verde está fazendo 4 a 5 toneladas por semana de lixo retirado dos nossos rios então isso que começou lá atrás tem que ser continuado muito bem lembrado isso eu quero falar a Fabiana a questão do atelo sanitário Fabiana o Cristiano vai falar concluando o nosso atelo ok Bonato eu acho fundamental na verdade a equação é a seguinte como é que se transforma cadê o Bonato como é que se transforma lixo e energia é isso como é que se transforma nós já tivemos três empresas uma inclusive aqui de Richim e duas de fora que vieram aqui dizer pra nós como é que faz o investimento da menor delas era 40 milhões de reais se tu me disse que essa equação é simples de resolver nós vamos sentar e vamos conversar o tempo que for necessário mas é importante nós falar pra população que se transparente o suficiente dizer que não tem coelho na cartola nós não vamos tirar aqui essa aqui é a solução e vai ser resolvida a partir da manhã não vai dar e eu aqui nem o governo vai falar isso pra vocês agora o que nós queremos se chegamos a ser uma Alemanha uma Itália uma Portugal com certeza nós queremos agora nós temos que fazer o básico o que é o básico é retirar o lixo da frente das casas e dar a destinação correta esse é o básico o segundo momento nós vamos trabalhar agora nós não podemos ficar como está hoje isso tem que estar claro pra nós todos e nós estamos ali discutindo isso como é que nós vamos resolver o nosso problema lá na frente das nossas casas ok outra questão também com o Valmir da nova era Valmir eu acho que esse é um inclusive quero falar pra ti que o teu trabalho o teu trabalho de coordenador é um trabalho que o secretário sempre valoriza e nós valorizamos agora é o seguinte toda a empresa seja ela com um cem ou com mil funcionários ela tem que fazer a sua parte também nós precisamos fazer porque porque essa empresa está sendo paga e está sendo remunerada pelo serviço que presta pra comunidade e a empresa então tem que sim dar as condições e nós somos parceiros sim de trazer ou fazer qualquer política que cuide das pessoas e cuide das pessoas seja ela onde for tanto é tanto é comigo e nós temos nós aqui do secretário de saúde em torno de 800 pessoas cidadãos da cidade de Eixim nós tratamos capacitamos re trouxemos de volta a nossa realidade por ano sabe com problemas de alcoolismo com problemas de droga com problemas de sabe isso nós nós fizemos isso nós gastamos em torno de 800 mil por ano e somos parceiros sempre de fazer isso pode ter certeza absoluta eu acho importante o que você tem falado que a decisão sim é minha é da do nosso equipe do governo da ANA dos secretários agora nós utilizamos essa forma essa ferramenta de vir aqui e discutir que a população não é pra jogar pra torcida gente com a água foi assim com os delegados do orçamento participativo e as órgãos europeias assim e nós queremos sim fazer com que a voz das pessoas tem eco aqui e nem sempre o que eu penso vai ser aquilo que vai ser executado mas nós vamos ouvir a maioria vamos discutir e vamos levar assim seja qual o conselho for conselho municipal do meio ambiente conselho de desenvolvimento econômico conselhos quais foram nós vamos discutir agora chega o momento de nós tomarmos uma decisão e aí o executivo tem que tomar a decisão por isso que nós vamos abrir esse processo por mais 15 dias então quem quiser fazer qualquer tipo de consideração por favor gente nós vamos ter todos os canais que foram citados aqui e mais outros também que vocês podem ir direto ao governo do prefeito que nós atendemos lá em torno de 30 35 40 pessoas por dia e eu faço questão de fazer isso decidir como é que está o que a população acha sobre um tema como esse quero falar também na questão dos 10 entulhos aqui a fiscalização vai ser aumentada com certeza não é o tema aqui mas nós vamos entrar nesse nesse tema também que é a questão de limpeza urbana então nós vamos sim vamos aprimorar e fortalecer essa fiscalização e a questão aqui do Alberto que fala a questão da participação do comércio da da contenização dos reciclados e da educação ambiental são temas importantes que a nossa população precisa saber o seguinte qual o momento certo de plantar gente a contenização o que que foi pedido para a secretaria fazer junto com a equipe toda do governo e aqui eu quero agradecer aqui com a nossa secretária que fizeram o trabalho que foi pedido é assim foi pedido para pensar outras alternativas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul no Brasil e no mundo alternativa ao modelo tradicional agora se a população pensar e dizer assim olha gente nós queremos continuar com esse mesmo modelo e fazer uma nova licitação de uma nova empresa não tem problema nenhum nós não viemos aqui com fórmulas prontas nós viemos aqui para discutir com vocês o que nós queremos é o que vocês querem o melhor perichinho uma das perguntas aqui se relacionam ao processo de educação ambiental muitas delas sem dúvida nenhuma que os processos de melhoria de limpeza urbana eles passam pelo processo de educação ambiental e nessa modernização que a gente está falando a educação ambiental é um fator fundamental porque a gente quer cada vez mais envolver a comunidade e as pessoas se manifestaram aqui no sentido de dizer que parte do trabalho da prefeitura e grande parte do trabalho sem dúvida nenhuma é de cada pessoa de cada cidadão de cada residência de cada apartamento de cada casa de cada comércio e logicamente o sucesso do sistema seja ele convencional ou seja desse sistema misto ele passa pela conscientização e passa pela vontade e o fato das pessoas acreditarem nesse novo modelo logicamente que a prefeitura não vai conseguir fazer tudo sozinho a gente comenta que 50% ou mais do processo é cada pessoa em sua casa que vai fazer eu vou entrar em algumas questões assim pontuais algumas pessoas perguntaram a questão da localização dos contêineres sob o ponto de vista técnico se definiu que a localização dos contêineres será nas esquinas por que por exemplo não no canteiro central que nós temos muito em Erechim porque o processo de coleta ele é um processo de coleta lateral ele precisa sempre ser coletado pela direita das vias dos logramos então precisa ser sempre junto ao meio pode ser tanto na área de circulação dos veículos naquela faixa de pretensão que nós temos em geral aqui o amarelo 3 metros 4 metros 5 metros como pode ser em cima do passeio as grandes vantagens que tem no caso de ele ser nas esquinas é que a gente consegue harmonizar sinalização de trânsito iluminação pública a questão da circulação de um modo geral e fundamentalmente a gente não não entra na questão de perda de vagas de estacionamento por exemplo o estudo técnico ele considera um deslocamento máximo das pessoas na ordem de 50 metros terão pessoas logicamente que terão esses containers na frente da sua casa alguns talvez até dizendo que não queiram mas ainda é uma questão de definição técnica em virtude do processo de coleta eles precisam estar nessa localização que a gente citou em virtude do sistema automatizado porém nós teremos 388 containers e uma população de por volta de 30 35 mil pessoas atendidas e eu tenho plena certeza que nós não teremos 388 pessoas questionando ou dizendo que não querem a gente terá muitos desses que dirão que querem ainda que fiquem na frente da sua residência porque o sistema é um sistema extremamente seguro a gente viu nas apresentações e nós que tivemos a felicidade de ver isso funcionando na prática uma vez até a imprensa que levantou a questão do cheiro do sistema gente depois que o lixo foi coletado depois que o contêiner foi lavado e ele injetado as enzimas como você comentou antes você abre a tampa e você não sente nenhum cheiro de lixo você sente o cheiro daquele avô que foi colocado lá dentro então a grande preocupação por conta da localização é a virtude do cheiro e o sistema não tem problema com o cheiro alguém levantou aquelas questões dos investimentos o prefeito já detalhou isso na proposta de uma licitação quem abarca com todos os investimentos é a empresa que vier a ser contratada por que os investimentos são tão altos? porque por uma questão de eficiência nós estamos exigindo que todos os equipamentos sejam equipamentos novos o equipamento mais velho que poderá ter da empresa operando o sistema é caminhões fabricados em 2010 então por isso que o volume do aporte financeiro de investimento ele vai na casa dos 8 milhões o pessoal já vou chegar só mais uma com relação aos containers porque nós falamos aqui que um dos dos eixos que justificam o investimento a mais é a coleta diferenciada dos resíduos aquela coleta para o fogão para a geladeira para o sofá enfim aquilo que o pessoal precisa descartar e hoje não tem alternativa ela não vai ser feita nem no container então não vai no container logicamente por conta do tamanho também não vai ser coletada pelo veículo que faz a coleta condicional nós teremos um veículo especial para fazer essa coleta de forma programada nós não podemos sair aí pela cidade catando eventualmente se tem esse tipo de material descartado a população vai ser devidamente informada se esse processo se concretizar e que ela precisará ligar com a Secretaria do Meio Ambiente nós faremos a programação da coleta e aí vai o veículo do dia designado na hora designada para fazer essa coleta respondendo a pergunta da Fabi com relação ao aterro hoje o aterro ele se mantém com a questão de status de aterro certado efetivamente os cuidados de manutenção por força do contrato eles são feitos pela empresa que opera o sistema porém com a fiscalização da prefeitura através dos seus gestores de contrato e eu sei que tu conhece bem esse processo e também através da cita do Meio Ambiente então eventuais correções que precisam ser feitas elas são feitas através das advertências e das notificações que os contratos administrativos prevêm e hoje a gente continua operando com o status da terro sanitária alguém perguntou também a respeito a questão dos investimentos que eu comentei o prefeito também comentou a educação ambiental nós falamos também o aterro sanitário a questão dos teles em Túlio só para frisar na verdade a secretaria tem um serviço específico de fiscalização e cada cidadão pode acessar fazer a reclamação através do protocolo da prefeitura ou falando do nosso serviço de fiscalização a gente faz um trabalho forte de fiscalização lógico que precisamos melhorar mas limpeza urbana é um conjunto de atividades nesse momento a gente está dando foco para coleta transporte e destinação final de resíduos considerados domésticos e comerciais que abarca esse processo mas de qualquer maneira nós já fizemos algumas reuniões com o pessoal do DTL em Túlio tentando chamar eles para uma discussão de uma alternativa diferente daquela que nós temos hoje alguém levantou a questão das lixeiras aqui que eu acho um aspecto importante o processo de misto de limpeza urbana com a conterimização ele não anula a questão das lixeiras tanto para a coleta aqui na área central e especialmente para a coleta renovação da cidade então nós vivíamos um momento de processo tecnológico lá em 2007 naquele momento se entendeu que as lixeiras para fazer a coleta do lixo em orgânico e seco era uma alternativa interessante e sem dúvida foi cumpriu muito da sua função por conta de que nós temos certeza que o processo de coleta seletiva ele se consolidou em muito por conta do lixo sair de dentro das residências já com uma destinação específica para o cedo para o orgânico então a gente sabe que isso contribuiu muito já aproveitando e respondendo um outro questionamento que foi feito a respeito dos resíduos secos com a questão das associações da cooperativa nesse sistema misto existe uma tendência os números inclusive mostram um aumento no volume de material seco coletado na casa de 30 a 40% esse material ele vai ser coletado pela empresa e continuará sendo destinado a essas associações e a cooperativa e esse processo nesse sistema de coleta misto a gente tem uma programação inclusive para intensificar ele então ele continuará indo para os galpões da reciclagem e aí tem um aspecto bem importante da grande eliminação e do problema que nós tínhamos com os catadores na área central como o prefeito comentou hoje você vê um ou outro fazendo a busca do material direto aqui no centro por quê? porque hoje a prefeitura leva e continuará levando todo esse material lá direto no galpão de triagem porque é muito mais cômodo e muito mais humano ao invés das pessoas estarem puxando um carinho aí de 80 100 quilos de material abaixo de sol abaixo de chuva ou frio e aí inclusive entra um aspecto humanitário por conta disso nós levamos o material lá o rejeito que sobra nós coletamos depois levamos para o terro sanitário e isso foi fundamental para que toda essa mão de obra que fazia o trabalho na área central ficasse lá nos seus galpões de trabalho concentrando força efetivamente naquilo que vai ajudar a dar o retorno financeiro e sustentação do dia a dia deles que é fazendo a triagem trabalhando o processo de comercialização posterior